Chiquitita Só tu tens um sabor de paraíso Não suporto ver-te chorar Teu segredo tem olhos de água Só tu és um sabor de amor e mágoa Chiquitita diz-me quem pôs Nos teus olhos está a neblina Só tu tens um sabor a tangerina Chiquitita diz-me quem pôs Que roubou a tua alegria Só tu és um sabor a nostalgia Chiquitita diz-me porquê Nos teus olhos cor de avelã dancei com o vento Só tu és meu talismã Namorada, irmã Minha paz, meu sentimento Chiquitita diz-me porquê Tens-me os olhos cor de avelã marés e saudades Só tu és meu talismã Namorada, irmã Diz-me quem és chiquitita Chiquitita diz-me quem és chiquitita Chiquitita diz-me quem és Deu tristezas quando riso Só tu tens um sabor de paraíso Não suporto ver-te chorar Teu segredo tem olhos de água Teu segredo tem olhos de água Só tu és um sabor de amor e mágoa Chiquitita diz-me porquê Porquê Nos teus olhos cor de avelã dancei com o vento Só tu és meu talismã Namorada, irmã Minha paz, meu sentimento Chiquitita diz-me porquê Tens nos olhos cor de avelã marés e saudades Só tu és meu talismã Namorada, irmã Diz-me quem és chiquitita Talismã Talismã Namorada, irmã Diz-me quem és chiquitita Talismã Namorada, irmã Diz-me quem és chiquitita Talismã 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 nee La 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 la...